Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma receita maravilhosa. É um mousse de leite mil delicioso. Eu faço aqui em casa para os meus filhos e eles adoram. Faz em casa para a sua criança, faz para você e depois você me fala o que você achou, se você gostou. É um mousse muito gostoso, fácil, prático de fazer com poucos ingredientes. Para fazer o mousse a gente vai precisar de leite condensado. Então vamos colocar o leite condensado. Olha só que delícia! Vai colocando aqui para a mamãe. Isso! Uma caixinha de leite condensado. Isso! Duas caixas de creme de leite. Vai colocando aqui dentro. Olha só! Leite ninho. Cinco colheres de leite ninho. para dar um sabor bem gostoso. Você ajuda a contar com a mamãe? Um, dois, três, quatro, cinco. E para finalizar, gelatina sem sabor. A gelatina é que vai dar uma textura bacana no mousse. Mas você não vai colocar direto no mousse não. Você vai primeiro hidratar com cinco colheres de água. Depois você vai colocar numa panela para aquecer. E quando tiver derretido, aí você vai colocar misturando com os ingredientes no liquidificador. Eu vou pegar aqui a minha que eu já derreti e vou colocar. Gente, nessas férias, a criançada em casa querendo sempre alguma coisa diferente para comer, não tem coisa melhor. É muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. os ingredientes no liquidificador é só fazer o que, Alice? Bater. Isso! Quando terminar de bater, você vai colocar um refratário. vai colocar no refratário e deixar na geladeira por alguns minutos até endurecer. Gente, já passou algum tempinho, eu tirei da geladeira. Olha só como ficou. Desse jeito que tá aqui, já tá bom. Já é delicioso, já dá para comer. Mas para ficar melhor ainda, eu vou fazer uma calda de chocolate. Coloquei chocolate fracionado, derreti no micro-ondas e agora eu vou colocar creme de leite junto com esse chocolate que eu derreti no micro-ondas para fazer uma cobertura por cima. E aí mistura bem, creme de leite com chocolate. E aí mistura bem, creme de leite com chocolate. O que você tira da geladeira, olha só como é que fica, que bacana. Delicioso! Vocês vão adorar. Eu não podia deixar de experimentar essa delícia. Olha só! Que delícia! Vamos experimentar? Sim! Hum... 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 Delicioso! Faz e depois deixa nos comentários o que você achou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo... E até o próximo vídeo! Vídeo!